O PT do Paraná quer aproveitar a eleição de Lula para desconstruir paradigmas que se formaram sobre a atuação do partido no governo federal. No Paraná, Lula recolheu o consenso de 37,60% dos votos contra os 19,70% das eleições de 2018. O crescimento de mais de 90% é considerado positivo, mas o partido acredita que demonstrar que está corrigindo os erros do passado e somar tudo às experiências recentes na oposição. Além de uma abertura ao diálogo com a população, vão melhorar o desempenho nas próximas eleições e levar o partido a eleger mais vereadores e prefeitos. Foi com esta ótica que correligionários do Partido dos Trabalhadores se reuniram na manhã deste sábado na Câmara Municipal de Maringá, em uma plenária que contou com participações de peso como a do diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, do presidente do partido no Paraná, deputado Arilson Quiorato, e do líder do partido na Câmara Federal, deputado Zeca Dirceu. O deputado estadual, professor Lemos de Cascavel, participou reforçando a presença da LEP e o vereador Mário Verri, presidente do partido em Maringá e vice-presidente da Câmara, foi o Cicerone do evento. O PT está fazendo essa sistemática em diversas regiões do Paraná. Até ontem nós estivemos em Paraíso do Norte, que foi a primeira e hoje a segunda aqui na nossa cidade, onde a região está aqui para discutir as eleições. É uma coisa muito individual aí, ainda nós vamos discutir Maringá dentro do PT, e não só dentro do PT, mas dentro de um campo de centro-esquerda, para a gente identificar quem pode ser o nosso candidato e de que maneira sair essa composição. Existe uma tradição, desde que o PT existe da década de 80, nós sempre tivemos candidato em Maringá. Então é uma tendência, mas nomes ainda nós não definimos, nós estamos ainda nessas conversas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do fato, Maringá, para a gente poder falar um pouquinho. É o segundo encontro estadual do PT, dentre 18 que nós vamos fazer. Começou ontem na região do Arenito Cairá, em Paraíso do Norte, estamos aqui hoje em Maringá, e a gente vai debater a conjuntura política nacional e estadual, e para além disso, as eleições do próximo ano, de todas as cidades aqui presentes. Para falarmos desse quadro e falarmos em especial de Maringá também, como se dará esse processo eleitoral. A motivação do PT é grande, houve uma procura muito grande de filiações, e nós agora estamos construindo as candidaturas de vereadores, prefeitos, vices. E vamos falar um pouquinho também do leque de aliança que nós construímos no Paraná, uma conversação entre nove partidos, o PT, o PCdoB, o PV, o PDT, o PSB, o Solidariedade, a Rede, o PSOL e o PSDB. E estamos conversando nesse sentido para tentar replicar o máximo possível essa aliança nos municípios. Para quem ainda não está confiante com o PT, qual mensagem vocês trazem hoje? Reconstrução do Brasil, União e, claro, dos municípios. O PT está dedicado a dar suporte ao presidente Lula para fazer as mudanças colocadas e aprovadas nas eleições pelo povo através do voto, e o PT vai se empenhar para recuperar a economia, melhorar a questão social do país e tirar o ódio das nossas vidas. Mensagem de compromisso, de trabalho. Ao lado do presidente Lula, nós estamos retomando uma série de programas, políticas públicas, decisões que já estão impactando positivamente a vida da população brasileira. O objetivo nosso, como partido, é que o Paraná esteja fortalecido, é que a nossa região aqui, a região noroeste, esteja fortalecida e, para isso, a gente precisa se organizar. Então, o PT está fazendo, em todas as regiões do Estado, um momento de debate, um momento de ouvir as suas lideranças e de apontar caminhos, mostrar já o que está disponível das ações do governo federal e que podem acontecer aqui em Maringá, que podem acontecer na região e que podem acontecer no Paraná. O presidente Lula retoma o Minha Casa Minha Vida, retoma os mais médicos, retoma um conjunto muito grande de obras que estavam paralisadas na saúde, na educação, em outras áreas. O país voltou a ter governo e a gente precisa que esse governo esteja em sintonia aqui com o Paraná, em sintonia com cada uma das nossas regiões, para a população poder ser beneficiada. Nós temos um partido muito bem organizado no Estado, muito fortalecido agora com a reeleição do presidente. E o nosso desafio é dobrar o número de prefeitos aqui no Paraná e, pelo menos, triplicar o número de vereadores e vereadoras. Então, o debate é exatamente isso. Eu chamaria um debate de motivação para as eleições do ano que vem. E qual é o trabalho, Henrique, que você acredita que precisa ser feito para romper alguns paradigmas do passado? Que a gente sabe muito bem a resistência que o Sul tem aos governos de esquerda. Olha, na verdade, os paradigmas foram construídos. Esse pré-conceito, ele foi construído principalmente depois do golpe aplicado contra a presidenta Dilma, nos governos Temer e Bolsonaro. Mais da metade da população brasileira já mostrou que não tem mais esse pré-conceito, a ponto de eleger o presidente Lula de novo como presidente da República. Nós acreditamos que esse momento, onde o presidente Lula leva o Brasil para o exterior e o Brasil volta a ser respeitado em todo o mundo, onde a política de rendas começa a mostrar efeitos, onde de forma muito lenta ainda, mas a economia começa a desenvolver-se, a população vai reconhecer a importância do Partido dos Trabalhadores para a melhoria da sua vida. E é nesse cenário que nós vamos inserir as nossas candidaturas. É claro que um debate para governador, para senador, que será daqui a quatro anos ainda, será mais profundo. Mas nesse momento o eleitor lhe leva muito em conta se ele conhece a pessoa candidata ali do PT, seja ele homem, mulher, não importa, se é uma pessoa honesta, trabalhadora, e principalmente se é uma pessoa que consegue atender as suas demandas. E os nossos militantes, eu não tenho dúvida, conseguirão fazer isso. Legenda Adriana Zanotto